Senhor presidente, só para oficialmente informar esta casa, que eu tinha falado sobre isso rapidamente, mas acabou passando batido, sobre um projeto de lei de minha autoria, o projeto 5.885, que foi aprovado no ano 2022, que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet móvel de banda larga, na modalidade pós-paga, a apresentarem na fatura mensal informações sobre entrega diária de velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Então, essa lei foi aprovada por esta casa em 2022 e a Associação Nacional dos Provedores, das empresas provedoras de internet, entraram com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, até o doutor Fábio me alertou isso, eu acho que é importante porque isso fortalece o poder legislativo estadual, já que o acordo que eu tenho aqui em mãos, por maioria, por 7 a 3, votaram pela constitucionalidade da lei 5.885, que trata desse tema que falei agora, e com os votos pela constitucionalidade da lei, ou seja, o poder legislativo estadual, deputado Coronel Davi, pode legislar, até porque é competência concorrente em relação a concessionários de serviço público quando tratar-se de direito do consumidor. Então, votaram a favor dessa lei de minha autoria, que na verdade é uma importante vitória, não minha, mas do poder legislativo, para legislar sobre esse tema, votaram a favor da constitucionalidade da lei. Portanto, o direito dos deputados estaduais legislarem sobre direito do consumidor, mesmo contratar-se de concessionário de serviço público, votaram a favor do ministro Alexandre Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Roberto Barroso. A favor e contra apenas a ministra Rosa Weber, o ministro André Mendonça e o ministro Gilmar Mendes. Portanto, com acordo publicado, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul pode legislar sobre questões ligadas a concessionárias de serviço público quando tratassem de direito do consumidor, que é o caso dessa lei. O cara vende para o senhor, por exemplo, um pacote de dados com uma determinada velocidade de 100 gigas e o cara entrega 50. É a mesma coisa se você comprar um carro e o cara entrega uma bicicleta. Então, a partir de agora, com essa publicação do acordo, o Poder Legislativo Estadual pode legislar sobre questões ligadas à concessionária de serviço público quando tratar-se de direito do consumidor. Obrigado, presidente.